Eu tinha minha fiel Olha só que coisa louca Mas quando cheguei num baile Mas quando cheguei num baile Mas quando cheguei num baile Me instiguei pela outra A outra, a outra, a outra, a outra Sabe por quê? Ela desce, ela aqui que ela sobe Ela desce, ela aqui que ela sobe Ela desce com um dedo na boca Com um dedo na boca A outra, a outra que mexe com meu sentido Mexe com meu sentido Faz o quê? Faz minha mente ficar louca Sabe por quê? Ela chegou no baile Cuidado, rapaziada Atenção os homens do baile Tá na área nosso pesadelo Essa bebe muito Quer tirar onda só pra esse dinheiro Eu não aguento mais Já tá me sufocando Aponta pra mulher E pensar que tu é banco Ela vem devagarinho Já vem te sufocando Quer beber, quer petisco Não quer ir embora andando Ela pensa que é esperta Que tá me enganando Mas eu já tô ligado Tá pensando que eu sou banco Não sou, não sou, não sou, não sou banco Não sou, não sou, não sou banco A conta pra dar nada De pensar que nós é banco Não sou, não sou, não sou, não sou, não sou banco Não sou, não sou, não sou banco A conta pra dar nada De pensar que nós é banco Papapeliano 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 Papapeliano